Ah, a gente tá aqui, Alan, o World de Johannesburg Tem dois que entraram aqui Entrei Meu Deus Calma aí, Fih, calma aí O tudo de bom chega depois Eu quero nem comentar isso aqui que eu tô vendo, mano Que que você tá vendo? Eu não quero nem comentar isso aqui, mano Eu preciso que o Andy entre pra gente colocar Todo mundo a textura, a textura, tipo É o ultimato, literalmente Tem uma casa ali? Não tem Cê tá olhando coisa Esse é o Eren, mas essa skin não é É sim É do Goku Não é não, fio É do Demon Slayer É o Goku, o nome dele é Goku, Fih Tá todo mundo aqui Meu Deus Ó, ó Cê estão Se liga, eu recomendo vocês colocar render distance Tipo no 8, tá ligado? É o que tá agora Nossa, o meu tá no 64 Nossa, tira isso, senão você vai explodir teu PC, mano Se tu botar 64 Ah, tá noite, tá noite Oi Johan Olha só É Não Calma aí, calma aí, deixa eu ver Caralho Quebre um bloco aí primeiro Quebre um bloco aí Isso dói, velho Isso que dói Isso que é bravo Ai Que que o Diego tá assim Meu Deus Que que é isso Que que, velho Se eu botar um bloco Caralho Sobe uma torre aí Fazer uma torre, rapaziada Não dá, velho Vamos colocar a textura, então Vamos Aperta Ask Options E coloca a textura Troll Face Eu espero que funcione Travo, travo Aí Meu, meu Olha atrás, olha atrás dele Olha atrás do Andy Olha atrás do Andy Por que que você escuda Mano, esse escudo Esse aqui é o melhor Minecraft Olha o barco aqui, vem cá Eu peguei um barco pra casa E a gente, eu quero que vocês venham aqui Sobe aí, pode subir no barco Vamos vir aqui na ilha Que eu separei pra vocês Nossa, velho Pelo menos Tem um coqueiro ali Acho que vocês já estão conseguindo ver, né Sim Mano, é muito bonitinho ver vocês Mano, eu tô muito largado Mano, eu tô muito largado Meu Deus Aqui, aqui, aqui Então aqui Bom Aqui É a minha ilha De férias A gente tem Olha ele ali Olha o cara ali Muito travadão Dá F3A Dá F3A Pra carregar chunk Aí deslaga um pouquinho Como é, então F3A Deu bala aí ou nem? Mano Mano, não tá tombar Não tá tombar assim não Como é Meu Deus Tá, tá melhor Para de se Olha o item na mão do Juan Olha, a gente tem aqui um Um baú duplo Vocês podem ver aqui o baú duplo Aqui tem um baú normal A crashing table E a fornalha Gostaram? Tem 16 fornalhas Nesse bloco Tem muita fornalha Crashing table também Olha o carpete aqui Olha a escada aqui Pra gente subir Joguinho de dança Aqui temos a tocha Cara desse maluco Do meu lado Mano, olha Mano, esse corpo Eu não tô tancado não Aqui Mano, esse aqui é um dos mais legais Se liga Olha a animação disso aqui Abre aí Cada um abre um aí Abre do meio Pega aí Pega aí os itens Pega aí os itens que tem no baú Vocês Eu separei pra cada coisinha Eu não escuto Eu quero que vocês A gente tem que O primeiro objetivo de vocês É pegar carvão E alguma coisa Pra esquentar aqui Nessa fornalha Entendeu? Gente, obrigado É isso mesmo É lógico Aqui é isso aqui Eu suplico a morte Essa aqui é a nossa Nossa querida planície Nossa, dessa caverna Vem Podem ir Podem ir Meu Deus Eu tô muito lagado Quebra aí Tem que quebrar o bloco Por cima Mineira aí, rapaziada Peraí, deixa eu colocar Eu vou colocar tocha aqui Peraí, cadê o Cadê o Aranjeager? Não muda nada Não muda nada Mano, eu tô Do lado dele Olha aqui embaixo Cadê ele? Aqui Peraí, onde que ele tá, velho? Eu tô aqui embaixo Eu desci Onde que você tá, mano? Como assim, aí embaixo? Cara, achei ferro Como que ele foi pra lá embaixo, velho? Que que aconteceu? Nossa Olha a gravel caindo aqui Se liga Ó Nossa senhora Aqui, ó Tem minério aqui Eu vou morrer, velho Eu tô com um coração só Peraí Mano, que tanto eu não tô dando, velho Eu vou pegar comida pra vocês aqui, ó Joga pão aí Dividam um pack de pão Mano, eu tô dentro da terra Eu vi uma coisa horrível, velho Como que você... Mano, por que que tem um aqui embaixo E outro aqui? Eu não consigo sair Eu não consigo sair Eu tô preso aqui, velho Anderson, acho que só você É o sobrevivente, velho Que bloco Mano, eu vi uma coisa horrível, João Que que você viu? Eu achei uma dungeon É eu? Onde que você... Peraí Como assim? Ah, eu tô vindo ali também Eu tô vindo ali Meu Deus Mano, eu vou vir pra cá Eu vou puxar vocês aqui, velho Vocês vão lutar contra a mob Vocês estão preparados? Eu tô com um coração Eu acho que eu tô É só... Mano, eu vou dar pão pra vocês aqui Vocês se preparam, beleza? Essa minha máscara ficou horrenda, velho Ó, pega aqui, ó Deixa eu colocar a luz aqui pra nós Pega aqui, ó O quase... Nossa, o pão sumiu, velho Ah, boa, pegou Tá Peguei, peguei Agora, vão vindo aqui Pega aí o... Tem ferro aqui embaixo, aqui, ó Pega o ferro aí, vocês também Impossível Cuidado que vocês não... Não se enfiar dentro da terra de novo Achei ouro Eu adoro ouro Caralho, ó Tem lava aqui Pode ter diamante, hein Meu Deus Olha o carvão aqui, ó Nossa, que carvão bonito Vocês querem ir na dungeon? Vem cá, vem cá, ó É aqui, ó É aqui a dungeon, hein É aqui a dungeon, hein Cuidado com a água Que a física dela é meio quebrada Não sei se deu pra entender É um pouquinho só, né Calma, deixa eu passar aqui primeiro Com licença aqui Que? De aranha? De aranha existe? Maté ela, Andy Maté ela, Andy É aranha redonda Maté a aranha redonda Calma, gente Eu tive uma ideia Caralho Vocês tem arco, velho Vocês podem usar o arco contra ela, cara Aí vem pra cá Já limpei a barra pra vocês aqui Só vim aqui pegar dungeon É muito boa a textura dessa aranha, velho Mano, eu só quero cortar o fluxo dessa água Eu não consigo acertar o bloco Acertei O que vocês acharam da dungeon aqui? Tem uma cela Nossa, eu quero muito ver o cavalo Nossa, eu quero muito mandar o cavalo É verdade Tá bom Vocês pegaram já minério suficiente? Ah, peguei Eu não tenho nada Acho que os minério que a gente tinha tava com o Andy Ele morreu Dá o TP pro Andy pra cá Ô, tem o item do Andy Tá ali, ó Vem cá Vocês podem ver ali os itens dele, ó Ah, tá aqui Cadê? Tá aí, tá aí, ó Aqui, nesse buracão aí Buraquinho Caralho, os itens Dropado Meu Deus É muito bom Meu Deus É o Obsidian? Eu acho que é É o Obsidian? Caralho Ai Imagina o portal dessa porra, velho Mano, eu caí no diabo Você tá no chão aqui Meu Deus, eu tô burro Vou te puxar o Andy Não é possível É o Breno? Caralho, Breno Quanto tempo que eu não te vejo Ou, agora vocês têm um desafio Que é sair daqui Você tem que subir Ah, acabar pra cima só, né? É mal, rapaziada Fazer uma escada aqui, rapidão Boa Ah, só subir, né? Ai, eu tô morrendo Não me mata não, velho Meu Deus O Enderman aqui, velho O Creeper Cuidado que tem um Creeper aí Cuidado que tem um Creeper Os ferros estavam comigo, rapaziada Eu tenho 15 ferros aqui Olha o Enderman aqui, ó Olha o Enderman aqui, galera Cadê? Tá aqui, ó Vem ver o Enderman Foi o Eren Yeager que te matou Mas você que me dá flechada Você olhou pra ele? Se fodeu, moleque Você tá morto Pega a cela aí É meu, valeu Se liga Eu vou fazer a boa pra vocês aí, ó Se liga Pra, pra, na real Pro Juan Eu vou fazer a boa Sobe aí, Juan Caralho, porco Nossa, e agora? Tem que ser na mão vazia, mão vazia Meu Deus Que ser horrível Pera, ele te puxou o... Olha o porco aqui, velho Deixa eu botar um porco pra vocês também Vou te domar, fera Meu Deus, o cavalo Olha o porco Cara, o cavalo nunca tomou Olha o Enderman ali Não, não, não Morre Maldição Tá lagado Eu vou domar essa fera intomável Tá difícil aí, amigão? Tá difícil Fica pra caralho Mano, o cavalo é muito feio, velho Pera, o cavalo é até que normalzinho Nossa Parece vida real Parece vida real, né? Mas é Minecraft Veste a armadura dele Veste a armadura nele Se liga Eu vou mostrar outros mobs aqui pra vocês, ó Que mobs vocês querem ver? Acho que é galinha, interessante, né? Galinha, parece muito interessante Vamos ver a galinha Vamos ver ele se reprocriando Vamos ver isso pro criando Não, não, não Vamos ver, vamos ver, ó Não prolifera essa porra, não Pelo amor de Deus Ó, ó Não Ó o baby Que isso? Por que? Matar ela Mano, tem um mob que é muito bom Que eu não sei se ele vai mudar Mas eu espero que ele mude Que é esse daqui, ó Que porra é essa? Ele quebradaço, mano Ai, que maldição Morre, morre, praga Morre Ok, eu acho que agora vocês têm que enfrentar um desafio maior Eu vou colocar vocês pra ir pro Nether O que vocês acham da ideia? Nossa, vai lagar pra cara, Rally É, vai lagar muito, eu acho Mas vai ser uma boa O Ender Distance 2, Gil É o pronto pra tancar o desafio, capitão Cara Eu tô vendo que vocês estão realmente preparados Principalmente o Homem do Cavalo Vou fazer o portal aqui, beleza? Cara, não estamos preparados, não Eu vou te dar meus itens Eu vou te dar teus itens, eu peguei Bom, esse aqui é o portal para o Nether E eu vou acender ele aqui Ae, eu vou entrar também Deus Nossa Senhora Mano, a gente entrou no... Pô, para o meu cavalo, porra Ok, a gente tá no Nether A gente tá no Nether Sejam bem-vindos Esse aqui é o Nether Gente Gente, não vai muito longe não Que eu tô com o René de Sensen 2 Você que tá indo aí, velho Meu Deus, eu tô extremamente lagado, cara Meu jogo tá extremamente quebrado Para de matar meu cavalo O jogo quebrou Meu Deus, o Ghast O Ghast Eu vou spawnar ele pro lado de vocês Foda-se Nossa Senhora, meu jogo tá lagando demais Para de matar meu cavalo Pega o Ghast aí Matei, otário Vou botar de novo aí, ó Só pra ver ele redondo Não, 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 não Meu jogo tá extremamente lagado Nossa, mano Acabei de encontrar uma coisa muito bacana Tá, eu vou puxar vocês pra cá Pra vocês vão enfrentar desafios Nossa, isso aqui trava muito minha PC, mano Isso trava... Isso é extremamente lagado Mas eu achei muito bom Bom, foi mal pelo cavalo Mas a gente tá na Fortress Eu nunca vou te perdoar Mano, vamos explanando aí Essa aqui é a Fortress Meu Deus Vamos achar o Blaze, rapaziada Nossa Senhora, meu jogo tá muito lagado, velho Ó, mano, eu tenho um risco reto Que é o vão Eu tô conseguindo ouvir Blaze Ó, tô ouvindo Blaze Vem cá, rapaziada Tem spawner de Blaze por aqui Não, tem dois Blaze Meu jogo começou a ficar muito lagado Do nada, tá ligado? Do nada? Tava de boa antes Ó, se liga aqui, Juan Pega aqui pra você, ó Tem um baú aqui pra você Ah, é verdade Tem espada de ouro aqui Uma beleza, mano Ó, tem outro baú aqui também É uma dor de cavalo É uma pena que alguém matou o meu, né? Não, não, ele tá vivo Só que não mais entre a gente Nossa, tem mais mob pra cá Vamo lá, enfrentem o Wither Skeleton Não, não, não Eu odeio esse rework do combate, velho Ó, eu acho que a gente pode ir pra um próximo nível Eu gostei da atuação de vocês aqui no Nether E vocês querem ir pro The End? Depois de pegar tanto recurso A gente tá pronto É, depois de tanto recurso Que vocês têm aí Acho que tá suficiente Se liga, eu vou dar realmente Mano, eu vou ter que dar um jeito aqui em vocês Mano, seus Filha da puta Ó, eu vou botar aqui, ó Eu vou dar item pra vocês E esses itens vão ser o que vocês vão enfrentar Mano, a skin fica muito boa nisso aqui OADEME MORREU, rapaziada No dia Peguei, peguei, peguei Oi Aí, ó Vou dar isso aí pra vocês Quê? Não Por que que tem um ghast aqui, velho? Deixa um ovo de ghast Quem foi o desgraçado que... Foi o Eren Foi eu, foi eu Olha, eu vou dar agora mais item pra vocês, ó Veste a armadura que vocês ficam bonitinhos de armadura Onde vocês estão? Minha render de cem tá muito baixa Mas tá aqui do lado Mano, olha a armadura Olha o naipe, mano Dá pra comer pôvra nessa versão Ai, gente, gente Ai Mano, olha só o pote curvado Tá, vamos pro... Vocês querem ir pro fim agora? Vamos enfrentar o fim Que eu acho que vocês estão extremamente preparados Ô, vocês já viram... É muito bom a mãozinha Tipo, sem item nenhum Ó, vamos botar aqui... Vamos botar aqui o portal Ué, porque ele é quadrado Que mod é esse que ele falou? Teve um erro, teve um erro aí no mod, hein, mano Tô pronto, capitão Mano Podem ir Ai, meu Deus, olha o chão Acho que falta... Acho que falta o arco Calma aí, deixa eu citar o arco pra vocês Relaxa, só cava uma escada aqui, pessoal Deixa eu ver como que é o Ender Dra... Nossa, o Ender Dra... Pera que só o corpo dele é redondo O resto é tipo esquisito Eu vou seguir o Juan aqui Meu Deus, é tudo redondo na real Eu acho que eu vou marcar o spawn point de vocês aqui Tá precisado, porque eu vou morrer agora Vou morrer agora... O cara correndo... Vocês querem a balde d'água? Fazer um ali Eu quero um bloco também Eu vou dar barco pra vocês aqui Eu bati no Ender Não, não, não Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Meu Deus, todos os Endermen estão correndo atrás do... Que isso? Por que que tem muito Endermen correndo, velho? É passeata dos Endermen Nossa, olha como que é Olha como que é aqui no centro aqui, velho Ou, vão aí lutar... Mano, quando tem o Ender Dra... Quebra o cristal que é redondo Amigão Quebra aí o... Quebrem os cristais, né? Pra vocês derrotar o Ender Dra... Nossa, meu Deus do céu, eu subi nisso aqui, velho Eu não consigo... Mano, vocês não tem arco? A força da água é ridícula, velho Vocês não tem arco, não? Juhã... Você tá correndo ali Mano, não dá pra subir nisso, mano A força da água é ridícula Mano, cadê meu zico? Cuidado, Andy Tô tentando aqui por causa do... Olha a velocidade que eu subi isso aqui, velho É, a água é muito forte Mano, mas vocês podem usar flecha, né, cara? É verdade, né? Eu tô procurando mesmo Não tira essa água aí, não Pelo amor de Deus É o único motivo de eu ainda estar vivo, velho Mano, eu nem olhei Eu nem olhei pro Ender, meu caro Minha vez agora Filha da puta Ai, caralho Nossa, ele deu uma picada no chão ali Só bater no cabeçote do... Do... Bicho redondo aí Bate no cabeçote do inferno aí, batemos bem Batemos bem Nossa, tem um item de um cara aqui, mano Eu quero, eu quero Minimimi Minimimi Ah, mano Eu tô pelado, velho Nossa, pega o pai no arco e flecha, mano Você também vai levar aí, ó, fi, ó, tá moscando, mano Aí, olha ele pro Enderman Mano, do dive, do dive Vai de base, essa fera infernal Vai, vai, vai Aê Ai, se porra Não, nem tô aí, meu amor World Record, rapaziada World Record, N% Cadê o... Olha o ovo aqui Fui direto Um monte de Enderman atrás de mim, velho Mano, pior que eu não sei como que faz pra pegar o ovo, calma aí Eu vou salvar um homem Amém Como que eu tiro esse ovo aqui, velho? Tem que ser com tocha, tem que ser com tocha, pega uma tocha aqui Nossa, faltou isso aí pegar essa tocha É tocha, é tocha Como que vai cavar isso aqui, velho? Vai cavar embaixo do ovo Mano, cavar, eu tenho que deixar a plataforma do ovo em pé Que plataforma, velho Então, esse é o ponto Aê! Tem algum lugar aqui Eu não sei aonde Será que ele não teleportou, não? Não sei, acho que não Isso aqui é o ovo? Não, bloco de ovo sim O que é que fez isso aqui, velho? Mano, eu tô realmente querendo Aê! Pegamo! E aí, pra sair daqui agora Calma, eu vou colocar... Ô, caralho O que é isso? O Endermite! Ele é redondão, velho Mano, eu quero fazer só mais uma coisa Eu só quero fazer uma coisa Eu só quero fazer uma coisa Andy, eu vou te puxar pra aqui pra cima Aí eu vou puxar todo mundo aqui Aê, eu vou dar... Agora eu vou guivar um item pra vocês, ó É isso aqui Eu quero que vocês voem Eu quero ver vocês voar Nossa, olha isso aqui nas minhas costas Ele esqueceu de vestir, velho Aí, consegui Aí, aí, aí Tô voando, tô voando Aê! Boa! Voando assim, velho Os bichedondo voando Caralho, eu caio num buraco Isso aqui me dá uma paz de espírito Que vocês não têm nem ideia Putz, eu tô tentindo Completamente o contrário, João Mas, e aí, vocês gostaram? Gostei, mano Eu vou zerar o jogo aqui É isso E é assim que a gente finaliza esse vídeo Com o bom e velho Minecraft Trollface Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto